Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma operação da Polícia Federal prendeu suspeitos que estariam planejando um atentado terrorista durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Paulo La Sálvia traz ao vivo as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Quantas pessoas foram presas? Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bem, Renata, até agora já foram presas 10 pessoas a partir de 10 mandados de prisão temporária por até 30 dias. Este período pode ser prorrogado pela justiça por um período de 30 dias, caso a justiça sinta que haja necessidade para as investigações. Estas 10 prisões ocorreram também em 10 estados diferentes do país. Dois suspeitos ainda continuam sob a vigilância da Polícia Federal. Este grupo, que tem um suposto elo com o Estado Islâmico, estava sendo monitorado pela Polícia Federal desde abril. Mas as investigações, até agora pelo menos, apontam que esta suposta organização terrorista era amadora nas palavras do próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Já que os seus membros combinavam, por exemplo, que tinham que aprender artes marciais e a utilizar armas, a utilizar armamentos. Os membros desta suposta célula terrorista no Brasil também nunca viajaram ao exterior ou tiveram contato com membros do Estado Islâmico, que é uma facção criminosa, um grupo terrorista que age no Iraque e na Síria, mas também promove atentados terroristas em todo o mundo. O grupo também não mostrou pelas investigações que foram feitas até agora que possuem técnicas ligadas ao Estado Islâmico e por isso não podem ser consideradas, pelo menos até o momento, uma célula terrorista organizada, como outras já foram desbaratadas ao redor do mundo. Em compensação, as autoridades brasileiras tiveram a atenção despertada por conta deste grupo terrorista a partir de duas ações que eles realizaram nestes últimos meses. Primeiro, um juramento de lealdade ao Estado Islâmico chamado batismo, isso foi feito pela internet. E depois, por meio das redes sociais, membros dessa suposta célula terrorista aqui no Brasil disseram que estavam prontos para cometer atos preparatórios. Foram esses atos preparatórios que despertaram, que deflagraram essa operação da Polícia Federal, segundo o próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Lembrando que antes da Polícia Federal deflagrar a operação que ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira, ocorreu uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente em exercício, Michel Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o diretor do departamento, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoem. A operação foi deflagrada depois deste encontro, desta reunião aqui no Palácio do Planalto. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o Brasil, na verdade, o risco de ataque terrorista não aumentou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas o ministro afirmou que o governo brasileiro está atento para enfrentar qualquer atentado. Nós não vamos esperar um milímetro de qualquer ato preparatório, por mais insignificante que possa aparecer, mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. A prévia da inflação oficial no mês de julho ficou em 0,54%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o valor é menor que o registrado em julho do ano passado, que foi de 0,59%. O preço dos alimentos e bebidas é o que mais tem pressionado a inflação, como o arroz e o feijão. O arroz teve aumento de 3,3% em média, já o feijão carioca subiu cerca de 58%. A safra do produto enfraqueceu por problemas climáticos. E para aumentar a oferta do feijão e diminuir o preço, o governo liberou no mês passado a importação do grão da Argentina, Paraguai e Bolívia. Por outro lado, outros itens ficaram mais baratos, como a energia elétrica, que caiu 1,65%, e a gasolina, que teve redução de 1,11% nos preços. Mais de 50% dos jovens que querem fazer uma faculdade contam com programas sociais de educação do governo federal. É o que mostra uma pesquisa sobre a visão dos estudantes brasileiros em relação aos programas da área. Para o ministro da Educação, o resultado é reflexo das medidas que o governo tem tomado para garantir o acesso à educação superior. São políticas públicas do Estado, do Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o FIES, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que que queiram ter acesso à educação de boa qualidade. Termina hoje o prazo para os estudantes pré-selecionados no FIES concluírem a inscrição no sistema do programa, que é o fiesseleção.mec.gov.br. Os candidatos que ficaram na lista de espera também devem ficar atentos à divulgação dos nomes e concluir a inscrição no sistema no prazo de cinco dias úteis após a publicação. Para ter acesso ao financiamento da educação superior, é preciso que o candidato tenha renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos e tenha participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010. Para este segundo semestre, foram oferecidas 75 mil bolsas de estudo. E o Ministério da Saúde liberou três bilhões de reais para a manutenção e expansão dos atendimentos oferecidos pelo SUS. Deste total, quase 2 bilhões foram repassados aos fundos municipais de saúde. Os outros 1 bilhão e 100 milhões de reais foram pagos aos 26 fundos estaduais e do Distrito Federal. Segundo o ministro Ricardo Barros, o compromisso do governo é a recomposição do orçamento da saúde para que o serviço seja ampliado e cada vez mais qualificado. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 4 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.